A Gisele foi a uma agência da Caixa no mês passado pagar as suas contas. Aí então ela resolveu checar se tinha algum saldo na conta inativa do FGTS. E para a surpresa dela... Eu tinha um valor, então eu utilizei o valor para pagar a conta que eu tinha. Já a Carla está ansiosa para o sábado chegar. Não é só porque é final de semana, não. É que ela vai poder sacar um dinheirinho do FGTS. Ela disse que não é muito, mas que já vai fazer a alegria dos dois filhos. Eu vou sair no final de semana, levar as crianças para tomar sorvete, para dar um passeio. Nesta etapa, 7 milhões e meio de trabalhadores vão sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. São 11 bilhões de reais liberados a partir deste sábado. O saque foi antecipado em função do feriado de Corpus Christi e as agências da Caixa Econômica vão funcionar em regime diferenciado para atender o cidadão. A gente sempre aconselha o trabalhador a comparecer com um documento pessoal, de identificação pessoal, mas a carteira de trabalho e um termo de restação de contrato de trabalho ou outro que possa comprovar o fim do vínculo, o fim do contrato de trabalho. Valores até mil e quinhentos reais podem ser sacados no caixa eletrônico das agências com a senha do cartão cidadão. Para sacar entre mil e quinhentos e três mil reais, além da senha, também é preciso o próprio cartão. Esses valores podem ser sacados nas lotéricas, mas nesse caso é preciso também ter a identidade em mãos. Já saques entre três e dez mil reais só podem ser feitos nas próprias agências da Caixa com identidade, número do PIS-PASEP e comprovante de finalização do contrato de trabalho. Valores acima de dez mil reais só podem ser sacados nas agências com a carteira de trabalho. Não precisa correr, porque na verdade a Caixa vai estar atendendo conforme o cronograma até o dia 31 de julho de 2017 a todos os trabalhadores.